se você tem medo de sair da sua zona de conforto para chegar na sua meta você sempre vai ser menos do que você pode ser isso em tudo na vida se você tem medo de sair da sua zona de conforto passar por uma transformação que te leva a um ser melhor você sempre vai ficar na mesma coisa na vida tudo é transformação e mudança nada estável para ter sucesso você precisa ter a capacidade de mudança para ter mudança você precisa ter a capacidade de não ter medo de mudar e para passar as fases e os ciclos necessários para você consiga chegar lá muitas vezes isso requer sair da sua zona de conforto aliás na minha experiência pessoal todas as vezes requer isso cabe a você você decide você é um atleta com potencial maior saia da sua zona de conforto você é uma pessoa que precisa melhorar em alguma área saia da sua zona de conforto as vezes a mudança essa metamorfose passa por fases que não são tão bonitas mas você não está trabalhando em fases você está trabalhando em meta final foque na sua meta final tira fora todos os outros problemas tira fora quem está te atrapalhando afasta foca na tua meta foca nela porque só assim você vai conseguir aquilo que você quer ninguém pode fazer isso com você é o seguinte começou o ano coloque uma meta vai investir no seu objetivo para de ser moleque e vai fazer o que tem que ser feito todo mundo já sabe que tem o ovo que tem a batata e frango quais são as quantidades o que é o que não é mas será que você já vivenciou de verdade isso ah eu vou tomar um suplementinho que vai me dar um grau foda-se que vai te dar um grau é o treino que vai mandar é o que você come que vai mandar a suplementação é certa é certa sim só que você tem que saber o ajuste do momento para aquela suplementação aquela suplementação meu engordar emagrecer ficar definido é simples entre aspas mas se você não colocar tudo que você vê e lê em prática você não tem nada porque quando você começa a fazer você desiste porque você algum da mole você algum da mole certo se você quer o seu objetivo abraça ele acorda todos os dias faça sem errar faça acontecer ninguém vai colocar a mão lá nas suas costas e te puxar te empurrar as coisas são feitas por você pelo seu coração pela sua mente a mente guia você ao objetivo em você meu irmão você quer que algum membro da tua família acredita em você quando você mesmo não acredita em você não deixe ninguém destruir você você é aquilo que você acredita tudo dentro de você é só seu tudo dentro de você é só seu poder vá atrás da sua meta a gente se arrisca e de vez em quando perde e erra e quebra a cara mas tudo isso de ruim é uma poderosa escola para aprimorar você para que você possa tomar decisões e chegar ao lugar da vitória a gente já a gente já vem vem a equipe vem 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 vem